A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui para ver A mais nova aquisição do Vavá Da roça dele, bom dia Vavá Vavá, explica para nós É essa água caindo aqui Esse é o posto anestesiano Aqui na região da CIDADE NO BRASIL São Paulo Isso é uma tecnologia que Quem é mais velho Trabalha aqui na roça, aprendeu Eu estava conversando um pouco com vocês Falar que são meus engenheiros Porque é uma obra de arte Aqui, para mim, quem é agricultor Tem força de vontade Ou ele não consegue sobreviver não Quer sofrer Certo, né? Aí Uns mais velhos vai aprendendo Vai estudando no mar novo E nós Aquilo ali a gente tem que manter, entendeu? É, olha aqui ó Vou mostrar para vocês aqui Uma espécie de mangote aqui na terra E o Vavá Explica para nós a engenhoca, Vavá Nós pegamos um cano mais ou menos De seis metros Fechamos a boca dele assim A gente chama boca A boca do cano embaixo Com fogo Para fechar Pega uma maquita com disco E vai dando uns cortinhos no cano Mais ou menos 60 cm Só que esse cortinho Envolta todo Vai ficar tudo juntinho Então eu pego uma furadeira Com uma broca Vai furando Na faixa de 60 cm Para fazer uma furadinha Aí pega o cano de ferro Vai furando Com a pressão de água do motor Certo Nós ligamos o motor Não esse outro motor Aí encaixa a mangueira no cano Pega o cano de ferro Fura mais ou menos seis metros de profundidade Aí pega o cano Fura o furador Cortado com a maquita Aí coloca aqui Aí vai demorar uns cinco minutos Quanto mais subir pedra A gente sabe que vai dar água boa Certo E não é importante Tem um menino que marca para nós É Isso aí você me falou Mas isso aí A gente tem que Fazer um vídeo uma vez para o pessoal Marca O cara é bom Eu não sei marcar Mas a gente sabe Se você cava aqui Tem muita água É boa Olha aí Aí a gente bota o cano Vamos ver que o cano Deu muita pressão em cima A gente tira a vara de ferro A gente está lá aqui anestesiando E a riqueza é essa Olha aí Aí se ele segurar na faixa de três, quatro horas desse rojão aqui Não tem como a água cair de produção Como já está mais de duas horas Furado e não caiu de produção nada O posto deu primeira É? Agradecer a Deus Boa Vavá, agora vamos lá Se você desligar essa bomba, por exemplo A água vai parar Vai parar Quando eu ligar ela volta de novo A mesma coisa Rapaz A mesma coisa Agora se o anestesiano A vez aqui a água não deu Muita água boa A água não deu primeira A gente quer conjunto Dois postos, três postos Ele deixou outros locais aqui marcados Ele já falou Ah, entendi Tem um perto da casinha do motor ali Ele não é bom Não é primeiro Tem outro ali perto do cano ali Não é primeiro O melhor é esse aqui Eu já vim logo com O melhor O melhor Mas se não der sete tem dinheiro Tem mais dois mais aqui Abacão Como essa aqui deu primeira Deu cem por cento Não adianta eu querer furar mais dois Pra quê? Exatamente Aí está aí a primeira, graças a Deus Boa, Vavá Aí o artesiano vai encher o seu tanque ali, né? É Aí aqui eu estou jogando fora Porque está limpando Nós chamamos de fazer a panela Entendeu? Fazer a panela ali embaixo Só que quando eu fizer a panela mesmo Porque ele aí está puxando muita areia Muita areia, entendi Muita areia, entendi Entendeu? Agora jogando aí Mas logo logo eu já vou desligar Cadê a primeira Bota lá dentro Vou botar ali no tanque ali E manda a bala Vamos lá Uma só para deixar O pessoal saber Foram seis metros de profundidade Que sempre estava aqui Vavá É uma riqueza também, né? Seis metros já deu lá, Vavá Aqui é muito bom, Paulo É muito bom Graças a Deus É muito bom mesmo Olha aí Seis metros Vou agradecer a Deus É Vavá, agora vamos falar um pouco dessa 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 bomba aqui Ela é uma bomba de força artesiana É, três cavalos Três cavalos Três cavalos E ela só vai puxar da terra e encher o tanque Exatamente Ela não vai mandar para usar as pessoas Não, não, não Aí é outro tipo de motor Ah, entendi É outro tipo de motor Outro tipo de motor Esse daqui é só para puxar Essa aqui tem a força puxar na terra O outro só pega a água já morta Água morta, água parada É Entendi Aqui tem o mangote, né? Que puxa e tudo mais Exatamente Tá certo E Vavá, tem algum perigo ela pegar chuva? Tem Tem Se... Como foi furada agora Por isso que ela está assim no meio da terra Aham Hoje eu vou trazer uma proteção para cobrir ela A proteção dela Tem que ser aqui Ali atrás Porque se entrar água ali dentro Ela é queima Boa, Vavá Então tem que ficar dentro E a água ela queima E ela é o que? 220 220 Boa Tá certo Vavá, valeu por mais uma aula de hoje Valeu, obrigado Primeiro Bom, Robertinho, olha Primeiro Primeiro Oito horas por M Primeiro Aqui, olha Aqui, olha Está a plantação De cebolinha do Vavá Vavá, Vavá Está bonita essa cebolinha, hein? Essa cebola nós vamos começar a cuidar dela para a semana A partir de segunda ou terça-feira Aí vai começar a catar o mato Porque eu passei o formizinho nela sábado Entendeu? Certo Aí o mato que o formizinho não consegue matar Aí a gente vai tirar agora A catar da mão Cata na mão, né? Ô Vavá Por exemplo, vai É uma curiosidade até minha Se o senhor Jogar o adubo aqui O senhor precisa afofar a terra para jogar? Não, 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 não Não precisa? É porque A gente primeiro vai catar o mato Não vai catar o mato, a gente vai dar uma fofada, né? Isso, é Porque o cara vai fazer isso, tá? Querendo ou não Isso O cara vai fazer isso aqui O adubo vai fazer isso Cebolinha Cebolinha é a mesma coisa de capim Cebolinha não quer ser muito acelerado, não Cata o mato, joga o adubo e veneno Fica Pode regar aqui Pô É, joga a água aí Pedir a Deus que dê certo Certo Vavá, por exemplo Um canteirão desse aqui E bonito De cebolinha Quanto tempo? Do plantio até a colheita Noventa dias Noventa dias contado Noventa dias Às vezes que a falta está grande aí Nós tiramos até antes Tira até antes É É porque aqui no estado de São Paulo Nós tiramos a cebola Arrancando É Nós arranca ela Tira para aí Mas tem vários estados por aí Que eles não tiram a cebola Arrancando Eles cortam Ela Com trinta dias ela está de volta Entendeu? Boa Mas aqui é diferente Aqui Cada estado tem um jeito de trabalhar Isso E aqui Vavá Acho que até o senhor me falou Não tem comércio Se você cortar ela Não Não tem comércio Não tem comércio Só que é diferente Cada estado tem um sistema de trabalhar Isso Exatamente E o cara tem respeitado Cada um estado Exatamente É uma espécie de cultura Exatamente Cada um tem Tem a sua cultura É isso aí Vavá Aproveitando que a gente está conversando aqui O que o senhor tem plantado aí na sua roça? Agora tem cebola Coento E alface É porque eu peguei um terreno agora Acabei de pegar E agora eu estou começando Boa Investir em outras coisas Então já já tem novidade aí Tico Abração Tico Você é do Ceará Ticão Tamo junto Valeu Vavá Olha a gola Mostra a gola para você ver Que erra ou que erra Vai ter erra Da hora que nós estávamos ali Está caindo a bomba